O coração em festa, com Deus e o amor, num olhar, num sorriso, e a vida vai parecer bela e generosa. Está no ar, laços de amor. Leda, eu conheço a sua batalha de muitos anos, acho que você merece tudo o que está acontecendo com você, você é uma pessoa especial, e eu quero desejar boa sorte para o seu programa Laços de Amor, porque acho que as pessoas só conseguem fazer sucesso quando tem boa sorte. É, acho que você merece todas essas coisas, boa sorte para você e que você consiga realizar todos os seus sonhos. Um abraço do amigo aqui. Amor, eu estou é do seu especialista do programa Laços da Prata. Nossa vida está muito boa em São Paulo, está ótima no dia de janeiro, né, cidade maravilhosa, em Portugal, na França, e principalmente em Florianópolis e no Rio Grande do Sul. Então, um abraço, um beijo e muitos laços de amor para todos aqueles gaúchos maravilhosos e muito forte, né, e muito forte, né, para o novo prefeito, que é o Fogaça, né, então bem amigos do programa Laços da Prata, estamos chegando ao final. E, ao final do nosso programa, agradecemos demais você, porque sem você, não sempre é grave, né, Então, é isso aí. Obrigada pelo carinho, pela audiência. O que mais? O que mais? E aí, eu sei que essa tem o nome, mas a casa fica de Curitiba, desculpa. É de Curitiba, desculpa. Ela estava assistindo aqui, acabou de cair. Então, enfim, então é isso aí, então é isso aí, amigos. Para o país fazer cada um sua parte, nossa vida é a arte de tentar viver. Para o país fazer cada um sua parte, nossa vida é a arte de tentar viver. O romantismo pode voltar um dia com toda a força? Não, eu acho que ele está aí, ele sempre esteve, sabe, o romantismo existe em um formato da mídia que daí a pouco acha que determinadas coisas não é aquele momento, mas não é nada disso. Eu acho que tem que haver uma diversificação muito grande na segmentação. Quer dizer, eu estou falando romantismo, música, né? E eu acho que tem que ter uma coisa assim, de mostrar todos os tipos de música para que dê oportunidade a todos. Agora, quanto àquele romantismo, aquele, né? Vejo assim, eu acho que o mundo está muito depressa, muito rápido. Hoje as pessoas apertam um botão e acham que tudo vai acontecer. As pessoas estão muito imediatistas? As pessoas têm pressa hoje que todos os resultados sejam muito rápidos. E não é assim, o amor não tem desse negócio. O mundo hoje é muito apressado. Tudo passa muito depressa. A gente descobre que a gente chegou ao ano 2000, né? E todo mundo está à procura de alguma coisa que não existe. Ou que já existe, que está aí, entendeu? Como é que é muito mais simples do que se pensa, né? Então, eu vejo assim, eu acho que você tem que cuidar muito mais da natureza. Você tem que cuidar mais das pessoas, entendeu? Você tem que cuidar mais das crianças, dos velhos. Então, eu acho que quando você consegue ter essa atitude e essa sensibilidade, você com certeza vai ser muito mais feliz e vai fazer pessoas felizes. Olá, Leda. Seja bem-vindo. Um grande prazer estar aqui com você. Obrigada, querido. Um grande prazer. Como é conviver com o sucesso e ser uma celebridade, Paulo? É uma coisa muito positiva, porque abre as suas portas. Não é verdade, Leda? Você tem possibilidade de abrir essa ou de abrir aquela. Pode começar a ir a coquetéis, que enfim, são todos iguais. Ou pode conhecer gente interessante. Eu tenho procurado abrir a porta de gente interessante. Qual foi o milagre mais importante que aconteceu na sua vida através da fé em Deus? Eu acho que o grande milagre é o dia de hoje. Sempre você viver mais um dia, você estar aqui nessa terra, você saber que um dia faz muita diferença. O milagre mais importante é sempre o dia de hoje. Foi o otimismo e a persistência que levou você a ser o escritor mais lido do mundo? Foi o otimismo, foi a persistência, mas foi sobretudo a convicção de que você está fazendo uma coisa com amor. Não é verdade? Que você está trabalhando naquilo, não porque alguém lhe obrigou, ou porque você tem que cumprir uma, enfim, uma dívida familiar. Não, você está fazendo aquilo porque você ama. Então, quando você ama, você vai além dos seus limites. Paulo, querido, o sentido da vida está na lenda do pessoal? O sentido da vida está no sentido que você dê para a sua vida. Não existe isso num sentido global. Mas a partir do momento que você se compromete com você e com os seus sonhos, a sua vida passa a ter um sentido. Querido, como você vê os seus livros influenciam positivamente a vida das pessoas? Como você sente esse reconhecimento, esse retorno? Gratifica a sua solidão, a sua angústia, seus momentos de tensão, seus momentos que você está diante ali do livro e diz, puxa, mas será que vai sair, não vai sair? Gratifica tudo. E como você se sente em ter provocado toda essa euforia no exterior com a literatura brasileira, representando o Brasil? É uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Você está representando o Brasil, entre os três brasileiros mais conhecidos do mundo, eu estou. E, bom, eu tenho a responsabilidade de levar o nome da nossa pátria e do nosso povo. Então, eu não sei. Já que o Mago vive intensamente a vida e a sua carreira, o que você mais gosta de fazer? Acho que viver o dia de hoje é a coisa mais importante. Como o escritor Paulo Coelho está observando essa virada de século? Já virou e eu acho que as pessoas estão caminhando para uma mudança muito grande e, graças a Deus, porque o mundo está, enfim, se reformulando tudo. Até que ponto a ousadia é bem-vinda ao sucesso? A ousadia é necessária. Quem não ousa, não vence. Eu queria te agradecer muito a entrevista. É uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Eu espero que a gente tenha uma oportunidade de se ver. Obrigada, Paulo. E eu te agradeço muito a sua ajuda. Está sendo uma emoção. Está sendo... Eu amo a sua literatura. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito especial. Se eu cheguei até aqui, eu devo isso a você. Que isso. Porque as portas dos patrocinadores se abriram através do teu apoio. Que isso. Então, obrigado a que me dê. A melhor maneira de servir a Deus é indo ao encontro de seus próprios sonhos. Só quem é feliz é capaz de espalhar felicidade. Quando o Senhor deseja o cabalista Toque-lhes o agudez Só quem é feliz é capaz de espalhar felicidade. A alegria diz Faz comigo um delicioso amor De envejar as queixas de alma e mal Eu me sinto como um sultão Como um califa que se deixa escravizar Pelo amor da mulher mais bonita De uma lei de barriga Mil mil e uma noites Deixas de celebrar Nova favorita Chega em minha pena E me deixa novo Cheio de desejo Cheio de desejo Já não sei de que Longe o fogo Com seus desejos Quando ela tem que nos chapetes E se não me achava bom Eu tenho que te duvido Eu não falo encantada Já te amo Vamos então a mensagem do escritor e acadêmico Paulo Coelho Aqui, ao vivo para todo o planeta Senhor, protegei-nos porque a vida é a única maneira que temos para manifestar o teu milagre Que a terra continue transformando a semente em trigo Que nós continuaremos transmutando o trigo em pão E isto só é possível se tivermos amor Portanto, nunca nos deixe na solidão Dai-nos sempre a tua companhia E a companhia de homens e mulheres que têm dúvidas, agem, sonham esse entusiasmo E vivam como se cada dia fosse totalmente dedicado à tua glória E aí E aí E aí